Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Vamos a mais um capítulo. A Bíblia não tinha razão. Do Éden ao Sião, o cerne, o coração da Bíblia hebraica, é uma história épica, que descreve o aparecimento do povo de Israel e sua continuada relação com Deus, ao contrário de outras mitologias do Oriente Próximo, como os contos de Osíris, Víris e Horus, no Egito, ou o épico de Gilgamesh, na Mesopotâmia. A Bíblia é solidamente baseada numa história terrena. É um drama divino interpretado diante dos olhos da humanidade, diferente também das histórias e das crônicas reais de outras nações do Oriente Próximo. Essa não celebra apenas o poder da tradição e das dinastias dominantes, oferece uma visão complexa, ainda que clara, de por que a história se manifestou e se desdobrou com o povo de Israel, e de fato para o resto do mundo. Num padrão ligado de modo direto com as agências e com o promesso de Deus. O povo de Israel é o ator central desse drama. Esse comportamento e devoção dos mandamentos de Deus determina a direção por onde fluirá a história dependente do povo de Israel. E por meio dele, todos os leitores da Bíblia definiram o destino do mundo. A narrativa bíblica tem inciso no Jardim do Éden. Continua com a história de Caim e Abel, o tinúvel de Noé. Por fim, focaliza-se uma única família, a de Abraão. Abraão foi escolhido por Deus para se tornar pai de uma grande nação e seguiu fielmente as ordens do Senhor. Ele viajou com a família do lar original, na Mesopotâmia, em Ur, para a terra de Canã, onde no decorrer de uma longa vida, peregrinou como estrangeiro entre a sua população. A apaziguada teve de sua mulher Sara, o filho Isaac, que herdaria as promessas divinas concedidas. Primeiramente, Abraão foi o filho de Isaac e Jacó, a terceira geração do patriarca, que tomou o pai de doze tribos distintas. No decurso de uma vida pitoresca e caótica de peregrinação, criando uma grande família, estabelecendo altares em toda a terra, Jacó lutou com um anjo e recebeu o nome de Israel. Significa ele que lutou com Deus, pelo qual todos seus descendentes ficariam conhecidos. A Bíblia relata como os doze filhos de Jacó lutaram entre si, trabalharam juntos e, eventualmente, deixaram sua terra natal para procurar refúgio no Egito no tempo da grande fome. E o patriarca Jacó revelou seus últimos desejos e no testamento que a tribo de seu filho Judá governaria todas as outras. Gênesis 49, 8, 10. A grandiosa saga, então, muda de drama familiar para espetáculo histórico. O Deus de Israel revela sua força terrível numa demonstração contra o faraó do Egito, o homem mais poderoso da terra. Os filhos de Israel haviam transformado uma notável nação, mas foram escravizados por uma minoria desprezível, construindo grandes monumentos de regime egípcio. A intenção de Deus de se fazer conhecer no mundo materializou-se na escola da pessoa de Moisés, como se intermediaram, para buscar a libertação dos israelitas. Que modo pudessem começar? Talvez, na sequência, mais brilhante dos eventos da literatura do mundo ocidental, os livros do êxodo levítico e Número descrevem, por meio de sinais, milagre, como o Deus de Israel conduziu os filhos de Israel para fora do Egito, pelo deserto do Monte de Sinais. revelou à nação sua verdadeira identidade como I-A-Vé, sagrado nome composto de quatro letras hebraicas, lhes deu uma noção de leis para guiar suas vidas como comunidade e como indivíduos. Os termos sagrados do Pacto de Israel, ou I-A-Ré e I-A-U, descritos na tábua de pedra e contidos na Arca da Aliança, tornaram-se estandarte divino de batalhas, enquanto marchava o caminho da Terra Prometida. Em algumas culturas, em um mito de fundação, teria parada naquele ponto, nesta ponta, como uma explicação milagrosa de como o povo levantou-se. Mas a Bíblia tinha séculos mais de história a contar com inúmeros triunfos, milagres, derrotas, inesperados e sofrimento. Então, pessoal, vou ficar por aqui e continuamos no próximo episódio dessa saga A Bíblia Não Tinha Razão. Um abraço a todos os amigos, todos os companheiros que lutam contra as mentiras da Bíblia. E vamos todos juntos para a propagação do conhecimento. A Bíblia Não Tinha Razão